Uma disputa intensa nas cobranças de pênaltis, quase todo mundo bateu, só faltou garra, a gente acaba tropeçando. Pegamos vários pênaltis, mas o time não fez e estamos eliminados da Copa do Rei. Com isso temos que ser diretos e retos e estamos na Liga da La Liga na disputa para ganhar o bicampeonato a um ponto do Real Madrid. Mas se tratando de bicampeonato, a gente também está nas oitavas de final da danadinha sapequinha da Champions contra o Chelsea. Vale vaga nas quartas de final. E aqui estamos rapaziada para mais um vídeo. Já chega de voadora no like, já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e comente aqui embaixo. O que vocês acham? Será que o garra vai levar o bi da Champions e vai chegar forte para ser o melhor jogador do mundo nessa próxima temporada? Lembrando que ao fim dessa tem Copa do Mundo 2030. O time do Chelsea aí vem com o João Félix, tem um espaço gigante para ele, encarando o De Jong, girou bonito, girou fácil, tocou para o meio. Palma, Gabigarra! Bola ainda não saiu, está viva. O Chelsea está buscando, está pegando, mas o Barça retoma e acaba o primeiro tempo. Aí vem o Pulisicic dominando, encarando, achando uma brecha. O Chelsea consegue um passe, João Félix vai brigar, não briga nada, não pega. Pulisicic retoma, o Chelsea ameaça, o Chelsea está jogando melhor que a gente na nossa casa. O time sentiu a eliminação da Copa do Rei, só pode. Mais uma jogada, Maison Malti, aí o Sanches, eles trocam, 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 passes. Vão achando uma brecha, a Barcelona marcando de longe. Gabigarra, Gabigarra! Sabelinha cai, Ravertis, espalma, sensacional! Gabriel Garra faz uma defesaça, mais uma para a coleção. E vem Claudinho no time. Só estou achando que o nosso time está desde o último episódio ali numa maré ruim para criar chances, né? O time fez ali, se eu não me engano, só em uma única partida. Foram empates com o Espanhol em 0x0, perderam vários pênaltis. E a gente tem que melhorar essa situação. Está voltando ao time da penúltima temporada, né? Que não fazia gol, nem que levava. Uou, pegou mais uma! Ah, boa, Garra! Quase que eu falo um palavrão, o Garra espalmou e tirou! Ainda bem, se não tinha que ter cortado aí na edição. Mas Gabigarra, ele pega mais uma! Vai, Pulisicic! Com o Sanches, é o Chelsea querendo uma brechinha ali, uma jogada. Cucurela, vai encarar? Vai encarar ou vai passar? Preferiu o tapa no Enzo Fernandes. Cai, Ravertis! Gabigarra! Ele agarra! Vai acabar o jogo, fim de papo no Camp Nou! 0x0, graças a Gabriel Garra, né? Oi, oi! Opa, que susto, mano! Claudinho entrou ali, já provocou o jogador do Chelsea. Os caras, mano, quero isso aqui, ó, de sair no fight. 7 e meio no Taça, o craque do jogo. Mas a gente tem que melhorar muito pro jogo da volta, porque no Stamford Bridge a pressão vai ser em dobro. Só que no meio dessa situação temos, é o clássico, confrontaço, diretaço contra o Real Madrid a um pontinho da nossa frente. Pra esse jogo, é claro que a gente vai pro jogo, né? Literalmente. E tem mais uma vez um fantasma conversando com os jogadores do Barça. E é isso, né? Fazer o quê? Caraca, mano, uma partida é no Santiago Bernabéu. O bicho vai pegar, vai ser uma partida duríssima. Provavelmente o nosso time vai fazer o que vem fazendo ultimamente. Não gol. Vem o Real Madrid, Theo Hernandes, bola enfiada ali, defesa ligada. Vai Greenwood, vai vir pra cima do pai. A gente sai na tranquilidade. Uh, mano, essa tesoura quase pegou no Garra. Só que ali, ó, perderam na bola no alto. Sobrou pro Real Madrid, Rodrigo. Encaixa ela o Garra, faz uma ceninha. O empate aqui tá até bom, apesar da gente seguir atrás deles com o empate. Mas jogo aí no Santiago Bernabéu é sempre difícil. Valverde encarou um ali, rolou ela pro Rodrigo. Tabelou com o Vini, passou o Rodrigo de biquinho. Na rede, pai. Aí chamou, né? Ficou só de tabela, ninguém do Barcelona conseguiu pegar. O Real Madrid abre o placar. Olha só o biquinho. Cara, como que pega? Não tem jeito, né? E tem uma falta ali, uma falta perigosíssima pro time do Barcelona. É nossa chance de empatar, hein? Brasileiro Ramon Ramos tomou uma entrada feia do renascido Luka Modric. É uma bola pra mandar pra área. Vamos ver aqui só de perto. Cruzamento ali, quem é que sobe? Ah, mano, o Real Madrid fica com ela. Tem uma falta aí, Vini Júnior. Bateu ela em dois tempos. Gabi, Garra segura firme. Vamos que vamos, cara. A gente vai fazendo a parte, esperando que o time ao menos busque o empate. Pro Real Madrid não abrir quatro pontos. Mais um chute ali pro Garra. Agora sim, fim do primeiro tempo. Ah, recuperar. Ah, mano, os caras recuperam todas. Aí o Vini, olha a penteadinha nele. Tirou dois só nesse lance. Bola pro Wanderson. Ah, deu uma apanhadinha, né? Bola bateu, castigou o Wanderson. Mas sobra ainda com o Real Madrid. Valverde. Outra jogada, Valverde e Luka Modric. Hum, cara, quase que passou, hein? Ia dar um B.O. danado. Greenwood. Linha de fundo. Carregou mais um pouco, mais um pouco. Soltou a bomba. Sobrou pro Vini. Chute vai pra fora. E, ó, era uma jogada pra eles matarem a partida. Greenwood encarou, tentou chutar, ó. Bateu no Ramon. Voltou de novo. E o cara chutou ainda pior, né? O Vini realmente errou feio. Aí o Modric caprichou. Bola na área, tirando a defesa. Sobrando pro Valverde. Théo Hernandes caprichou de biquinho. Gabigarra defendeu. Bola com Greenwood de frente. Mais uma que Gabigarra agarra. E vai. E vamos, Barça. Tô já com a mão doendo hoje de defender tantas bolas assim. Mas o time não faz, véi. O time não cria. Pode ser agora. Nessa bola aérea ficou fácil pra zaga do Real Madrid. Aí o Alaba meteu ela na área sozinho, solitário. Ele furou a cabeçada. E que se dane, ó. Vou dar opção aqui. A gente vai se mandar, véi. Dá um a zero ou dois a zero ou dez a zero. Tanto faz. Vamos que vamos. Gabigarra. Tô gastando toda a minha energia pra correr aqui e soltar essa boa bola pro Rafinha. Aí ele emenda na área. Deu de graça. O cruzamento ali não foi bom, cara. Foi horrível, pra ser sincero. Tô nem aí. Vamos ficar aqui. Vai, Garra. Vai, Garra. Fiz a falta pra matar o contra-ataque. Então é isso, né. Derrota um a zero o Real Madrid. Eles abriram quatro pontos, faltando oito jogos em disputa. Já estamos então, hein, manos. Jogo da volta, quartas de final. Parece que só a Liga dos Campeões sobrou pra gente, hein. Ficou muito distante aí a diferença pro Real. Faltando oito jogos ainda é possível, mas tá bem complicado. Aí, ó. Cobrança rapidinha. Rapidinha. O Chelsea foi muito malandro. Sofreram a falta. Já chegou o maluco ali. Já mandou ela pro João Félix. Ele girou, ele bateu. Mas a gente tava ligado. Aí tem jogada pro Barcelona. Bora que bora fazer o primeiro gol nesse episódio. Tá, Belinha? Ó, vem na boa. Caprichou cruzamento. E Yuri Alberto abre o placarro. Olha que ele meteu o Mbappé no banco. Subiu livre. Leve e solto. O Thiago Silva ali quis tirar de carrinho. É o Thiago Silva, mano. Capitão do Chelsea. Ele deve ter já umas três vezes, né, que ele renasceu. Se for o Thiago Silva. Tem bola, tem bola. Já pede Gabigarra. E, cara, é o Thiago Silva mesmo, hein, molequeada. Ele que tá ali renascido umas três vezes como capitão do Chelsea. Volta pro Chelsea. O Enzo Fernandes coloca essa na área. João Félix não ganha. A João Félix encarou marcação. Tocou pro Pulisic. Tem espaço pro chute. Bateu, rebateu. Gabigarra. Sangue gelado do Garra. Mais uma com o Cucurela. É o Chelsea tentando empatar esse jogo e chegar com tudo pra virada. Ah, João Félix tentou uma bola colocada ali. O Chelsea tem escanteio. Enzo Fernandes ali na batida. Já vai mandando ela com veneno. Tirou o Araújo. Bola sobrando pro Barcelona. Time do Chelsea literalmente com os zagueiros lá na frente. Cara, vamos lá pro ataque. Não vai ter mais contra-ataque do adversário. Eles estão com os zagueiros lá na frente. Eu quis aparecer pra meter meu golzinho na Champions. Mas fim de papo. Esse cara voltou a marcar pro Barcelona. E a gente elimina o Chelsea nas oitavas. Olha o Thiago Silva aí. Passaram também, ó. O United em cima do Borussia 4x3. O PSG finalmente saiu das oitavas. Vai pras quartas. O Istambul, que vem fazendo grandes temporadas. Foi eliminado dessa vez. O Bruges surpreende. Passa o Salzburg. O Napoli eliminado pelo Fenerbahçe. A Juve tirou o City, caraca, hein, mano. E o Real tirou o Benfica. Além da disputa de pênaltis, o Liverpool eliminar o Bayern de Munique. Real Madrid tropeçou. Perdeu do Sevilla. A gente bateu o maior. Corca, estamos a um pontinho novamente da liderança. Amistosos da Celeste 1x0 na Itália e 2x0 na Alemanha. E aí, moleque, ó. Estamos pra encarar o Fenerbahçe. Expõe o sorteio. Quartas de final da Champions. Primeiro jogo na Turquia. Mais uma pro Fenerbahçe. Bola de linha de fundo ali, tentando. Chega. Não, o cara tem talento, hein. Jogou pra lá, pra cá. Limpou fácil o nosso marcador. Vai ele de novo, ó. Esse cara tem muita habilidade. Vem trazendo ela. Rolou pra entrada da grande área. Fenerbahçe tentando achar uma brechinha que seja pra dar um chute. Bola pelo alto. Subiu. Tirou a zaga. Claudinho recua pro Araújo que bica ela pra longe. Chegaram de novo, hein. 19 minutos do primeiro tempo. É bola que sobe. É testada. Que carimbo. Travessão do Gabigarra. E é o Valencia, né. O maior artilheiro da história das Copas com a camisa do Equador, é claro. Ele subiu. Ele testou. E quase guardou. Tem contra-ataque. O Fenerbahçe encaixa ali o passe. Mas tinha um cara pra atirar. E olha o Gabigarra. Quer nem saber, né. O Valencia é muito danadinho. Quase que ele chega ali pra dividir essa bola. Tem tabela. Tem jogada. O Novak bateu. Eu pulei. Desviou na zaga. Se fosse no gol, não tinha o que fazer. Era só esperar. Aí o Sosa já levanta essa bola muito longe. Lá na terceira trave. Se existisse. Bateu mal demais, né, cara. Mas ainda tá com o Fenerbahçe. Outra bola. Caraca. Tira aí Araújo. O Sosa metendo ela ali pro Araújo tirar novamente. O time do Barça quer encaixar o contra-ataque, mas não consegue nem a pau, né, cara. O Fenerbahçe segura aqui na frente, mas também não finaliza com perigo. Fala voltando aqui. Gabigarra no talentinho. Já prepara ela. Puxa pra direita também, ó. Pra mostrar que é ambidestro. Quase que a gente consegue um lançamento. Vai chegando. Eles vão com tudo. Sabem que precisam vencer em casa pra decidir lá no Camp Nou com uma certa vantagem. O Enervalencia tenta entre dois, mas falta muita opção, né. O Enerbahçe não joga bem ali na frente e não desce em bloco. O Barça que vai ter essa bola. Pode ser o do 1x0, hein. É só caprichar. Meteu na primeira trave. Outra jogada. Vai enfeitando. Vai passando e penteando. 45 minutos. Vai estourar ali o tempo. O juiz deu um de acréscimo. Olha o Fernand Bobo. Bobo. Fernando Bob. Vai sobrando. E acabou o jogo. 0x0. E te falo na moral, cara. E o Naiten venceu em casa. O Real também e o Liverpool. Ninguém. Só o Fenerbahçe que tropeçou, entre aspas, com 0x0. E a gente joga por uma vitória simples agora em casa. Teve mais um jogo da La Liga. Batemos o Villarreal por 1x0. E o Real 4x2 no Atlético Bilbao. Faltando aí exatamente... Já temos 33 rodadas. O total de 38. Faltam 5. Antes de fechar o vídeo, só para deixar bem claro, cara. Que sim, o Garra anuncia nesse exato momento. É seu último ano de contrato. Novamente tem aquela... Toda aquela palhaçada, né? Se a gente não assinar, o jogo escolhe um time para a gente. Mas o Gabi Garra não vai ficar no Barcelona. A última temporada realmente, porque vocês estão vendo, o time voltou a bugar, voltou a parar de fazer gol. E fica bem difícil ganhar algum título desse jeito, né? Agora sim, tamo junto. E até a próxima!